Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para analisar a Cirela. Novamente uma análise super tranquila, a operação veio com resultado extremamente muito positivo. Está a operação de construção civil, conhecida pela alta renda, mas também com média renda em Minha Casa Minha Vida, está em menor proporção, nada para observar aqui, está o resultado com forte melhoria no trimestre, já vindo de base forte, então uma forte consistência na entrega que é muito positiva. Abertura da estrutura direcionária na tela para o pause, nada de novo, só para quem quiser dar uma olhada. Na sequência, a evolução do preço, desde a última análise, com alguma queda, muito espaço para evolução, uma queda zero de sentido, a operação está entregando um resultado ridiculamente agressivo. Do The Adjance Básico, mostra lançamentos na tela com abertura por segmento, excluindo permutas, a gente tem forte crescimento ano contra ano e versus o trimestre anterior, como é possível ver, acima dos 100%, se não me engano. Vendas na sequência com abertura por segmento também, para ver qual é a proporção, que é Minha Casa Minha Vida, média, alta renda, excluindo permutas também com forte crescimento ano contra ano e versus o trimestre anterior, aí na faixa dos 40 e tantos por cento, ainda assim muito agressivo. VCO, quando a gente olha a venda sobre ofertas, a velocidade de venda com forte evolução versus o trimestre anterior, novamente, que já vinha de forte evolução, a gente tem ali 54 e alguma coisa por cento. Na venda da safra atual, a gente vê bater ali 62% em níveis muito, muito altos. Então está lançando e está liquidando agressivamente quase tudo. Estoques totais com estabilidade versus o trimestre anterior, mesmo resultando de vários movimentos ali dentro do pontilhado laranja, a gente consegue ver 300 movimentos e ainda assim acabou estabilizando no 0 a 0. O estoque pronto, também estável, alinhado. A gente tem uma estabilidade aí com melhoria, inclusive, dos valores, mas bem positivo. Receita líquida com crescimento de 25% ano contra ano e 9% versus o trimestre anterior. A margem bruta em 33,3%, um número muito robusto, com melhoria versus o trimestre anterior e leve e piora versus o mês perdido do ano passado, que teve uma margem bem agressiva. Então o nível continua muito robusto. O lucro líquido com crescimento de 88% versus o mesmo período do ano passado e 15% versus o trimestre anterior, está em 473 milhões de reais, com evolução da margem. E essa evolução da margem do lucro líquido sob uma base forte no trimestre anterior, que já vinha de base robusta. Alavancagem muito controlada. Hoje, em 7,1% dívida líquida sobre patrimônio líquido. E caixa enorme que garante tranquilidade para a operação continuar operando. A queima de caixa, desculpa, a geração de caixa nesse trimestre de 14 milhões, míseros 14 milhões, não incomoda em absolutamente nada. A gente tem ali um bolo gigantesco para queimar de caixa, não é como se estivesse correndo atrás da geração de caixa no curtíssimo prazo. A minha posição está aqui do lado. Continua muito tranquilo com a operação. O preço descontado, absurdo. Resultado muito positivo novamente. Bem posicionado para continuar performando como vem fazendo, mesmo com um cenário geral menos positivo. E dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investioconsim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada. Mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo. E nos vemos aí, se não me engano, mais uma ou duas análises hoje ainda. Valeu, galera. Beijão!